Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que Deus te abençoe demais, lembrando a todos que estão conosco nos projetos de conquistas, esse domingo nós já estaremos aí no sexto, sexto jejum, meu Deus, que plantio glorioso, né? Que maravilha, o tempo passa, fizemos bons plantios, com a certeza de uma colheita poderosa para esse ano. Provérbios 28, 25 diz, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que acham que tem muita coisa, e a verdade é que quanto mais ele tem, menos ele é? Pensa nisso. Existir por meio do que você tem é uma forma, ou a forma mais miserável e terrível de existir. Você vê, observe que hoje nós estamos vivendo esse tempo, que as pessoas acham que o valor delas está no que elas têm, no que elas possuem, e não é. Nunca se esqueça que primeiro nós somos, depois nós temos. O valor de uma pessoa não consiste no que ela tem, na posição que ocupa, na marca da roupa que veste, no carro importado que comprou. Não, Jesus disse isso também. O valor de um homem não está nos bens que ele possui. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Ah, aquele é chato, me provoca, aquele é invejoso. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Interrogação. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Isso aqui é forte demais. Por que eu ardo e não recebo? Por que eu peço e não recebo? Por quê? Reflita sobre as motivações. Por que você quer? Qual a intenção e motivação por trás? Será que não é só para que as pessoas vejam que você venceu, prosperou, é bem sucedido? Então, aí nós voltamos ao início. Aí está aquele perfil de pessoas que quanto mais tem, menos é. De onde vem todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontece sem razão? Aciocine. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. É por causa disso. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Mas vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Ele mata o espírito. Mata a alegria do outro. Tira o prazer de viver de muitas pessoas com palavras que ferem. Invejam o que é dos outros e chega a apelar para a violência. Sei que vocês não têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas. Cada um querendo as coisas do seu jeito. Por isso nós precisamos amadurecer. Criança não recebe de Deus aquilo que uma pessoa madura, um adulto, pronto, preparado, ele tem condições de sustentar, administrar. Pense em tudo isso. Pegue esse vídeo, ouça de novo. Feche o teu coração e diga assim, ah, não gostei da mensagem. Se você prestar atenção nessa mensagem, se você refletir sobre ela e trazer para a sua vida, eliminar o que precisa ser eliminado, com certeza você vai vencer, as guerras vão cessar. Trava as guerras certas, viu? Trava as guerras certas que vai te conduzir à vitória e não fracasso. Que Deus te abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho